Música Olá a todos! Somos crianças e há muitas coisas que nos unem. A escola é uma delas. É lá que passamos grande parte dos nossos dias. E muita coisa se passa nesse sítio tão especial. Conversas que são só nossas. Brincadeiras com tudo e mais alguma coisa. Tarefas variadas. Umas fáceis, outras complicadas. Muitas aprendizagens. Amores, desamores, abraços, beijos e zangas também. E muitas gargalhadas porque adoramos palhaçadas. Tudo isto nos faz crescer. Enquanto lá estamos, muito podemos aprender. Mas certo dia, a nossa escola fechou. Nem queríamos acreditar que aquilo se estava a passar. Foi o vírus que chegou e para não nos contaminar, em casa, teremos que ficar. Sabem qual é o jogo das escondidas, certo meninos? O que se passa neste momento é mais ou menos assim. A partir de hoje, temos um desafio com algumas regras importantes a cumprir para o vírus não nos encontrar. Vocês aí em casa conhecem o jogo das escondidas? Querem jogar connosco? Venham de ir. Temos estas regras. Todos nós temos que nos proteger do coronavírus. E o melhor local para isso é a nossa própria casa. Temos que ser mais unidos do que nunca. Mas cada um no seu próprio espaço. Devemos pensar em estratégias que sejamos boas para todos. Não podemos permitir que o medo e as andas nos dominem. Temos que ser muito pacientes. E agora, antes de irmos todos embora, repitam comigo estas frases que serão o nosso hino de turma. Para já em casa vamos ficar. Para em breve para a escola devemos regressar. Se cada um fizer o que é correto sem demora, vamos mandar o coronavírus embora. A nossa união é fundamental. Não vamos deixar este vírus fazermos mal. E assim foi. Despedimos uns dos outros, mas sem beijinhos nem abraços. A professora explicou-nos que era importante mostrarmos carinho sem usar esses gestos. Podem usar o olhar e um belo sorriso para poder lá experimentar. Nos próximos dias é preciso saber parar. Menos a capacidade de sorrir. Tudo pode esperar. Só não vale a pena é desistir. Até breve, meus amores. Tchau! Tchau! E assim foi. Cada um de nós foi para casa, cheio de pensamentos e dúvidas. Como iriam ser os nossos dias? Como iríamos aprender? E como iríamos fazer? Quando a minha escola fechou, fiquei espantada e até abaralhada. Quando a minha escola fechou, não fiquei contente, mas percebi que se estava a ser prudente. Quando a minha escola fechou, usei muito a minha imaginação e brinquei mais com o meu irmão. Quando a minha escola fechou, pensei, ai, a matéria que eu vou perder. Mas depois percebi que há muitas formas de aprender. Quando a minha escola fechou, fiquei com mais tempo para brincar. Mas não te esqueci de estudar. Quando a minha escola fechou, senti-me um bocadinho sozinho. Mas como estou com mais tempo em casa, agora até cozinho. Quando a minha escola fechou, olhei mais pela janela e descobri muita coisa bela. Durante o tempo que passou, a professora foi estando em contato com os nossos pais e também connosco. Ainda bem que existem telemóveis e computadores, pois ajuda-nos a estar mais perto uns dos outros sem realmente estar. Além de algumas atividades e tarefas, para não nos esquecermos de tudo o que aprendemos na escola, ela também sugeriu que fizéssemos exercício físico todos os dias. A nossa professora diz as coisas de uma maneira tão engraçada e tão bonita. Fizemos o que ela disse e percebemos que podemos ser como as estrelas, as flores e as árvores. Nenhuma sai do seu sítio, mas nem por isso deixam de ser tão belas e de nos oferecerem o seu perfume e ar puro. Ao olhar pela janela, descobrimos muitos pormenores. Vimos as folhas das árvores a dançar e as flores a aparecer. Ouvimos menos carros e mais pássaros e até o cão lá longe a ladrar. Imaginamos desenhos nas nuvens que passeavam pelo céu. As nossas janelas foram aquelas em que todos os dias a paisagem era com uma pintura diferente. Às vezes com chuva, outras com sol. Elaboramos então um plano semanal, com horários parecidos com os que tínhamos na escola. Ao fim de semana, tínhamos até deitarmos um pouco mais tarde. Enquanto a escola não abriu, combinamos com a professora e amigos fazer rimas e sonhar com esse dia que para todos nós iria ser mesmo especial. Quando a minha escola abrir, foi o título desse desafio. Quando a minha escola abrir, vou fazer uma coisa que muito quis. Rever os meus amigos e ficar feliz. Quando a minha escola abrir, vou ouvir os meus amigos com atenção, a falarem do que aconteceu com muita emoção. Quando a minha escola abrir, vou encontrar toda a gente e sentir-me tão contente. Quando a minha escola abrir, no recreio vou brincar e saltar até me cansar. Quando a minha escola abrir, vou ouvir a minha professora que com a sua voz é carinho a todos nós. Quando a minha escola abrir, na sala vou aprender, para muito saber. A verdade é que não foram dias fáceis para ninguém. Ter de ficar tantos dias em casa e esperar. Mas todos unidos, fomos mais além e conseguimos reinventar. E tudo ficou bem. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma